Outra coisa muito interessante que vocês podem fazer seria entrar no Avast Prime Air e verificar o teu roteador, no caso. Você vem em proteção e verificar verificador de Wi-Fi. Aqui, eu deixei meu negócio em risco, deixei tudo ferrado. E ele vai descobrir que tem fraude, que tá todo infectado meu Wi-Fi. Fiz umas grandes invasões aí e derrubei ele, certo? E essas invasões, você continua navegando normal, não dá problema nenhum. Aqui tava com infecção, eu mudei. Eu instalei o Serve Pack 1. Esse negócio aqui e esse. Esse arquivo aqui corrigiu o PC. Pra Windows 7, pra Windows 7 serve o Pack 1. Que é necessário ter isso daí. Agora aqui, ó, deve vulnerar o ataque. Mesmo com senha, mesmo com negócio. Tá vendo, ó, device. Mas, é, é, risco, ó, ó. Se eu vier aqui, ó, interface. Serviços. Porto 8080. Acessários e configurações do roteador. Aqui eu acessando, pessoal, por minha senha aqui, ó. Entrei no meu roteador. Em ferramentas. Aqui você pode criar uma senha, tá vendo? Já quando entrar em ferramentas, você cria uma senha. Naquele admin, você colocar uma senha. Em firmware, você pode fazer o seguinte. Verificar ele aqui, ó. Vai ter essa daqui que é a mesma. L1, L1. Sempre você dá uma olhada aqui. Se aqui tiver 10, você baixa. Mas, eu já baixei ela aqui, ó. Vem. Já tá baixado. Então, já sei qual que é. Eu vou pegar aqui e vou pôr carregar. Não. Pera aí. Eu vou pôr pra... Pra pôr ela aqui. Pera aí. Vamos ver se vai corrigir o erro lá. Eu acho que não. Porque eu não sei. No caso, ó. É a com a letra maiúscula. Essa daqui é a 7. A primeira do roteador. 2017. Essa daqui é dia 25 a 1 e 42. Foi essa última que eu baixei. E essa eu baixei pelo site do roteador. Então, eu deixei o link. E essa é pela global. Aqui, ó. Verifique coisa. Essa daqui. Então, eu vou pôr essa daqui que tá com as letras maiúsculas. Abrir. Vou pôr carregar. Ok. Vai carregar aqui. Vamos ver se vai corrigir o erro lá. Espero que corrija o erro. Porque... Isso dá muito problema em vários aplicativos. Pode ver que ele já foi enviado, concluído. E agora vai cair minha internet, ó. Entendeu? Vocês prestem atenção nisso daí. Vamos ver se foi corrigido o problema. Vamos ver se vai escanear. Agora tem que corrigir. Se der aqui, é só você seguir as instruções aqui facilmente. Vai vir umas instruções. Você vai baixar o server pack 1. Vai baixar uns arquivinhos de segurança. E aí vai ficar tudo aqui. Porque aqui fica várias entradas pelo computador aqui. Por causa da impressora. Uma falha na impressora que tem. Eles invadem pela impressora. E baixam o site de controle remoto. E controla o seu computador. Aqui já não tem jeito, não é mais farmware. Não tem nem nada. Ó. Vou jogar 7 pra ver o que acontece. E depois jogar 9. Vamos ver se vai. Quero ir rápido. Porque não demora muito. Fazer um downgrade. Tá vendo o que é Windows? Ele é autônomo, pacote update. Não, essa aqui é a primeira. Eu vou pôr ela. Ela é japonesa. Vamos ver o que dá. Se não estragar o roteador. Tá bom. Se estragar. Beleza. Ó. O upload concluído. Mas ó. Aqui teria que desconectar. Conectar novamente. Mas vamos ver se aqui vai ficar 7. Se aqui ficar 7 é porque tá fazendo o download certinho. Aí eu vou voltar pro 9 pra ver se corrija. Porque aí você por duas farmware igual. Você dá pane nelas. Você não pode. Eu fui fazer isso pra fazer o vídeo na internet aí pra vocês aí. Eu acabei. Eu acabei. Eu acabei. Sei lá. Olha lá. Voltou pra versão 7. Certo? O roteador ficou antigo. Igual quando eu comprei ele. Vamos ver agora. O que for. Isso daqui é uma forma de. Pior que isso daqui não é vendido. Então sei que tá falando que tem alguma coisa errada. Vamos ver. Para que agora dê certo. Aí eu vou voltar pra 9. E tomara que fique corrigido. Eu já fiz com o cabo. Também continuou assim. Então não é questão de cabo. Ah, o Wi-Fi mesmo. Não sei. Já desliguei também. Pior que quando eu fiz. Esse daqui deu problema. E esse daqui ficou problema. Ah, esse aparelho não tem problema. Excelente. Tá vendo? Essa farmware que eu pus a antiga já ficou melhor. Então atualizar também às vezes. Tá vendo? Já ficou bom. Vamos ver agora. Vou fazer o login. e voltar pra 9. Pra corrigir o erro. Certo? Essa farmware japonesa. Eu vim aqui. É suporte. Certo? Aí eu vim aqui. Vou chegar no farmware aqui. E eu vim. Umas letrinhas aqui. Sites de suporte. Entrou no site chinês. Eu vou usar o tradutor aqui. Certo? Esse site. Adlink.com. . Coreia do Norte. C. M. Então eu entrei aqui. Digitei aqui. Giro 819. Achei o roteador. Busquei a farmware lá. Certo? No caso é aqui. O que eu fiz pra corrigir isso. Quem tem o avastro aí. O prêmio, né? Conforme eu digitei. Apareceu aqui, ó. Tá vendo? A gira. E aqui, ó. O roteador. Descrição do produto. Homem da Network. Aí eu apliquei aqui. Técnico suporte. Aí eu vim aqui, ó. A 2. Tá vendo? Eu vou produzir pra vocês verem. Só que ele é antigo, certo? Mas corrigiu. Certo? Serviu. Baixei ele. Deu certo. Então, tem mais isso aí. Agora vamos ver se esse daqui meu tá infectado mesmo. Vamos ver. Capaz que vai ficar normal. Vamos lá. Ferramentas. Farmware. Navegar. O último que eu pus da Global que dá no mesmo. Isso daqui só pode ser feito por pessoas avançadas, né? Porque senão você pode danificar o teu aparelho ou pessoas que são do ramo da computação, né? Porque se o cara não é avançado e for fazer isso daqui desligar, ó. Dá um pane aqui. O computador desligar. Se tiver fora da fonte, ele tiver com a bateria fraca, ele desligar, já era. Você não põe na nenhuma forma, não era. E é PT no roteador. Aí não tem jeito. É dor de cabeça, né? Ó, tá vendo que agora ele desligou aqui? Agora tá dando certo, ó. Vai atualizar de verdade, ó. Ó, sem acesso. Aquela hora eu não tava fazendo isso, tá vendo, pessoal? Agora é capaz que... Eu vou fechar aqui, ó. Vou dar uma atualizada. Vou deixar aberto. Vou clicar no avastro. E tá excelente, né? Então vamos ver agora se ele vai ficar ruim. Se ele ficar ruim, aí eu não entendo nada de computador. E eu vou parar de fazer vídeo com a internet. Então é isso. Você vai pro 7. Volta a versão. Se caso você estiver mexendo com isso daqui, né? Só se for o caso de seu verificador de Wi-Fi. Avast o Premiere. Se for mexer aí, tá vendo. E acontecer isso daí, você precisa... Não pode mandar duas vezes a mesma firmware, certo? Se não mandar a mesma firmware, pode dar problema. Ficar vermelho aqui, ó. Você fica vulnerável e infectado. Na verdade. Aí pra desinfectar, você joga pra 7, certo? Aqui, ó. Ficou excelente. E aqui, excelente. E agora, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou mostrar aqui a aba do The Link. E eu tô na versão 09, certo? E eu não usei cabo nada. Somente via Wi-Fi. Mas se você jogar agora de novo o mesmo negócio aqui. Você acaba dando um pane aqui. Aí lá, continua navegando rápido. Funcionando perfeito. Não fica vulnerável. Então, essa é mais uma dica aí. Um vídeo aí, dinâmico aí. Pra ajudar aí as pessoas. E acabou, certo? Aí ficou perfeito o teu computador. Você pode fechar aqui a tua janela. Certo? Vou fechar aqui. E ó. Excelente. Certo? E é isso aí. Você precisa mudar ele pra uma firmware maior. Voltar. Pegar uma chinesa. Se caso você tiver esse problema de escaneamento aí de Wi-Fi. Fui. Um abraço. Fiquem com Deus.